Graças a Deus e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos, que Deus abençoe as nossas vidas, a vida de todos nós, uma vez mais, Deus ele fortaleça os nossos corações, a nossa fé e as nossas almas. Deus abençoe cada passo dado por cada um de nós em direção ao céu, onde todos nós certamente desejamos que Deus ele venha visitar nossas vidas, né? Estou aqui fazendo um breve teste para que a gente possa ter aqui uma certeza de que está tudo correndo bem, aqui no outro aparelho, bom, até aqui, tudo em dias, tudo em ordem. Glória a Deus. O povo do Senhor, como sempre, a gente tem um intuito de poder contribuir com o reino de Deus, com a Palavra de Deus e eu tenho tido esse canal com o objetivo de poder, através do Face e do YouTube, pregar a Palavra de Deus para as pessoas, aqueles que desejam compartilhar a verdade da Palavra de Deus. E se você desejar agora assistir essa mensagem, que ficará gravado na página do Face, como também do YouTube e também se você quiser compartilhar, você pode compartilhar, se você ver que é útil. E assim nós vamos juntos pregar o Evangelho, a Palavra de Deus a toda criatura, a toda criatura. Estou aqui com o livro de Eclesiastes, falando sobre a velhice. Eu quero apenas pontuar aqui algumas revelações que a gente encontra o livro de Eclesiastes. No final dessa mensagem, eu quero orar por você e com você, tá? O meu copo com água já tá aqui, prepare aí o seu. Daqui a pouco a gente faz uma prece e a gente pede a Deus que abençoe esse copo com água e transforme ele num santo remédio pela fé que possa tocar sua saúde, seu corpo, sua vida e você seja abençoado, tá bom? Hoje, segunda-feira, 27 de setembro, são exatamente agora 21 e 19. Eclesiastes 12, versículo 1, é a palavra que eu tenho aqui para compartilhar, entrei aqui para compartilhar com você, que diz assim, lembra-te do teu Criador nos dias da tua homocidade. Antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás, não tenho neles prazer. Veja você aqui neste versículo, que fala sobre a velhice. A velhice que é algo que todos nós que temos o privilégio da longevidade, desse dom, desse atributo do Senhor, a vida longa, possa alcançar. Há muitos que gostariam de poder chegar na velhice e infelizmente não terá essa chance. Deus, a Bíblia diz que desde o nascimento até as cãs, que são os cabelos brancos, Deus nos carrega no colo. Então, sabendo disso, amados, a gente deve ser grato todos os dias a Deus por todas as coisas que Ele tem realizado por mim e por vocês. É que, na verdade, a gente muitas vezes se lembra mais de pedir do que de agradecer. E a gente vê aqui, nessa mensagem, que Deus sugere, através do pregador e rei Salomão, que a gente se lembre do nosso Criador. Quem é o teu Criador? Criador é o teu pai biológico? Criador é aquele que te gerou no pecado, através do ato sexual? Através da coabitação, que a Bíblia chama, né? Claro que nós devemos honrar pai e mãe, que a Bíblia ensina, né? Porém, eu não posso, de forma alguma, colocar o meu pai biológico, substituir o meu pai celeste, que é o meu Criador, que me criou, que me deu fôlego de vida. Eu não posso me esquecer dele. O pregador e rei Salomão, ele diz que nós temos que nos lembrar. E isso na nossa mocidade, ou seja, enquanto nós ainda temos a juventude da vida. Tem pessoas que elas têm 12, 15, 18 anos e ela está vivenciando a juventude na idade. Já há outros que nessa juventude já prematuramente se tornaram homens e mulheres. Até mesmo já constituíram famílias. E deixou de aproveitar a juventude porque se anteciparam precocemente, prematuramente nas suas metas de vida, nos seus objetivos de vida, sonhos de vida e também situações que levaram elas a essa evolução e a esse progresso antecipado. Ou até mesmo possa se chamar de acidente de percurso. Porque muitas pessoas às vezes constituem família sem estar pronta e sem ter como. E você vê que há pessoas que têm idade maior, têm mais idade, pessoas com 30, até 40 ou mais, e que se sentem jovens. Espiritualmente falando, jovens de espírito. Pode estar envelhecido ou com o corpo amadurecido. Porém, são pessoas que se consideram, pessoas que têm uma energia, uma disposição, uma alegria de viver, um prazer de viver. Sabe viver, né? Sabe viver a vida da melhor maneira possível. E aqui, Salomão, ele sugere que a gente deve se lembrar de Deus enquanto estamos jovens, não esperar deixar o pior para oferecer para Deus. É tão bom quando a jovem consegue doar o seu tempo, o seu pensamento, o seu serviço. Consegue viver para Cristo, viver para Deus, viver em plena a puberdade, a juventude, a flor da idade, servindo, temendo, amando, obedecendo a Deus e andando de acordo com a sua vontade, de acordo com a sua palavra. É tão maravilhoso isso, né? A Bíblia diz que a gente tem que ensinar a criança no caminho que deve andar. Temos que procurar guiar os nossos filhos no caminho do Senhor, na palavra do Senhor. Temos que procurar orientá-los de acordo com os pensamentos de Deus, com a vontade de Deus. Porque esse é o desejo e a vontade do Senhor. Deus, Ele quer que a gente o sirva logo quando nós tomamos o conhecimento de quem é Deus para nós, para a nossa vida. Qual é o valor e a importância dEle? Uma pessoa, quando ela passa a ter, ela consegue entender o que é a personalidade que ela tem. Ela consegue ter noção de tudo, do bem, do mal, do certo, do errado. Ela sabe o que é a luz e as trevas. Então, a pessoa, ela consegue discernir entre a justiça e o pecado. Para saber o que é justo e o que é errado. O que ela deve e o que ela não deve fazer. E com um versículo aqui, eu consigo analisar, esmiuçar com você, qual o desejo de Deus em Eclesiastes 12. Deus não quer que você, no final de tudo, diga, eu já não tenho mais prazer em viver. Porque tem pessoas que ela vive uma vida toda inteira de curtição, de farra, de desperdício. E desperdiça na vida, né? Ah, se eu pudesse voltar no tempo. Se eu pudesse voltar no tempo e recuperar 10 anos da minha vida que eu passei longe do Senhor. Vivendo de forma absoluta, desregrada. De maneira que desagradava ao Deus que eu amo, que eu sirvo hoje. Há 12 anos que eu procuro andar corretamente com meu Deus. Cheio de imperfeições, de falhas, de erros. Mas se eu pudesse voltar lá atrás, dos meus 18 para 20 anos. 18! Até os 30 aproximadamente, 28, 29. Em que eu andei no Vale da Sombra da Morte. Em que eu andei na contramão da salvação. Ah, se eu pudesse aproveitar esses 10 anos e fazer tudo que eu não fiz, né? Mas não é possível. O que passou, passou. Não volta mais. Foi um tempo perdido. Que eu tenho buscado recuperar hoje. Da melhor maneira possível. O que eu puder fazer hoje. No momento presente ao qual Deus tem me permitido viver. Eu tenho procurado de maneira mais proveitosa possível. Fazer tudo com mais empenho. Disposição. Com mais coragem. Com mais garra. Com mais vontade. Mais desejo. Eu tenho procurado me lançar de corpo e alma. Por inteiro. Eu me lanço. Eu me dou pra Deus. Eu sempre digo pra Ele. Pai, enquanto o Senhor colocar ar nos meus pulmões. E me der o fôlego de vida. E me permitir viver. Me dando livramento e proteção e tudo mais. Enfim, Pai. Eu só quero viver pra te servir, Senhor. Eu só quero viver pra ti. E não tenho nenhum desejo de satisfazer os meus prazeres e vontade. O Paulo disse isso, né? Viver é Cristo. Morrer é lucro. Já não sou eu mais que vivo. Mas Cristo vive em mim. Então, o viver deste mundo, pra mim, não tem nenhum prazer. E as coisas que eu tinha prazer, eu, graças a Deus, hoje já não sinto mais prazer nas coisas deste mundo. Não tenho nenhum. Tenho nenhum prazer nas coisas deste mundo. Eu não consigo me ver fazendo as coisas deste mundo. Então, eu procuro me lembrar do meu Criador sempre, dia e noite, para que eu não venha me deparar com um determinado ponto da minha vida em que eu não sinta prazer de viver por estar ausente da presença do Senhor. Pela presença de Deus estar ausente na minha vida, né? E talvez você que está me assistindo aqui agora, ou que vai assistir essa gravação aqui no Facebook ou no YouTube, em algum momento durante a semana, vai visualizar esse vídeo. Talvez você esteja assim, né? Você um dia esteve na presença do Senhor, andou na presença do Senhor, serviu ao Senhor, ou talvez não, nunca teve uma experiência com Deus, nunca teve um encontro com Deus. Estando dentro ou fora de uma denominação, de uma religião, quantas pessoas que eu atendo, que eu conheço nas redes sociais, e que frequentam o templo, e que eu já atendi, já dei atendimento pastoral, e que pouco tempo de conversa com elas, 10, 20 minutos, meia hora, você percebe que a pessoa, muitas vezes, ela está no altar, ela está no salão ali, servindo, ela está ali no banco, participando de uma reunião, mas o coração está longe de Deus, o pensamento está longe de Deus. Ela não está nem se lembrando de Deus, ela está ali apenas lembrando do problema dela, né? Ela está ali lembrando só do objetivo dela, ela quer o milagre, ela quer a bênção, ela quer a cura, ela quer a revelação dada pelos homens, não tem aquela sede da revelação da palavra, ela tem buscado tantas coisas, ela tem ido com tantos interesses até o Senhor, que o interesse maior e principal, que é buscar o Senhor, muitas vezes esse, ela não tem, ela não tem apresentado e demonstrado, ela não tem se lembrado do Criador dela como deveria. Ela quer que Deus se lembre dela, mas ela não tem se esforçado para se lembrar de Deus, principalmente quando tudo começa a dar certo para ela, né? Por misericórdia, Deus até abençoa, Deus até conserta, endireita a vida da pessoa, ela começa a ter as coisas dela melhorando de dentro e também em si, no contexto geral, na sua totalidade, ela começa a ver saúde, família, trabalho, vida financeira, econômica, material, as coisas começam a dar certo, mas ela começa a se esquecer de Deus, ela começa a se esquecer de Deus ou ela sempre se esqueceu de Deus e só se lembra dele na hora da dificuldade, na hora da dor, na hora da luta. Talvez você se sinta assim, meu irmão, minha irmã, talvez você esteja nesse patamar espiritual, longe do Senhor. A Bíblia diz que perto está o Senhor daqueles que o invocam com sinceridade. Muitas vezes a pessoa não está sendo sincera. Isaías disse que o pecado afasta o homem de Deus. E você pode não estar tendo prazer na sua vida porque você não tem se lembrado de Deus. Você tem desejado que Deus se lembre de você, mas você mesmo não tem se lembrado do Senhor. Missionário, veja aqui, por favor, missionário. Então, Fátima, olha ali, por favor. Então, sendo assim, você observe que Deus tem chamado a nossa atenção aqui nesse texto. Versículo 2, vamos lá. Versículo 3, vamos lá. Versículo 3, vamos lá. Observe que até aqui você vê que Deus disse que haverá um momento em que a gente vai perder as forças, né? A gente vai diminuir a capacidade de enxergar que nós temos hoje. Você vê que tem pessoas que com 30, 20 anos já tem dificuldade de enxergar, né? Veja aqui o carregador, por favor, missionário, com brevidade, que senão o celular vai descarregar, por favor. O carregador aqui. Traz para mim, por favor, para cá. Isso, traga aí. Isso, pode botar em cima. Tem uma falha mecânica aqui para não dizer outra coisa, pessoal. Mas, seguimos aqui. Eu vou fazer uma rotação aqui. Só um instante, por favor. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui como é que fica. Vou lá, como é que fica isso aqui, senhor? Bom, vou segurar. Vamos lá. Então, prosseguindo o nosso ponto onde nós paramos, né? Então, vai haver um momento que você vai sentir dificuldades. Vai haver um momento que você vai sentir dificuldades. Você vai ver que as coisas já não são mais como era antes. Você vai perceber que os seus olhos, suas vistas vão ter dificuldade para enxergar. Vai faltar dente na boca. Tem jovens que, às vezes, com 20 anos, com 15 anos, com 25 anos, já tem problema de visão. Tem que usar óculos por causa das suas vistas, que já estão cansadas por conta de uso de celular, de computador, de TV e outras coisas, que é a pura visão. Como também o trabalho, isso também prejudica, né? Prejudica a visão. Dependendo da forma que a pessoa trabalha e também a falta de cuidados com a visão e com os dentes e tudo, enfim, né? A Bíblia diz que até mesmo as forças das pernas... Por exemplo, eu estava comentando agora há pouco, eu já vou encerrar essa mensagem, sobre esses três dias que nós estamos subindo ao monte, três dias de subida ao monte, e eu tenho percebido o quanto tem sido pesado, puxado, dificultoso, né? As nossas subidas e eu tenho visto as dores, porque você subir o monte três dias consecutivos é puxado, é pesado, puxado. E muitas vezes o corpo ele sente, o corpo ele sente, a gente já não tá mais, eu vou fazer 40 anos, 39, fazer 40, então o corpo ele já não tá mais com a mesma força que eu tinha, com 20, né? Ele já não tá mais com aquela disposição que eu tinha, quando eu tinha 20 anos atrás. Então, eu tenho que aproveitar o hoje, porque daqui a 10, 15, 20 anos, se agora eu já sinto essa dificuldade, imagine você, como que eu não vou estar daqui a 10, 20 anos? Claro que eu tenho que me cuidar, eu me cuido, mas se eu não me cuidar mais do que eu me cuido, então eu não vou estar em condições, eu não vou ter condições nenhuma de poder fazer determinadas coisas que eu fazia e estou fazendo ainda hoje. Assim somos todos nós. E a palavra, ela nos orienta a isso, a observar todas as deficiências físicas que a gente começa a ter, porém, enquanto eu tiver forças nas pernas, forças nos braços, enquanto eu tiver com condições de enxergar, de falar, até mesmo de comer, eu tenho que estar sempre me lembrando de tudo que Deus faz por mim, tudo que Deus realiza na minha vida. Eu quero aqui, também, acrescentar no versículo 6 e 7, 8, para encerrar essa mensagem, ou melhor, no 5, no que a gente parou, né? Como também, quando temeres o que é alto, né? E te espantares no caminho, e te embranqueceres, como floresce a amendoeira, e o gafanhoto te for um peso, tá vendo só? E te perecer o apetite, né? Faltar o apetite. Porque vais à casa eterna, e os pranteadores andem rodeando pela praça. Antes que se rompa o fio de prata, e se despedaça o copo de ouro, e se quebre o cântaro junto à fonte, e se desfaleça a roda junto ao poço, veja, situações que nos envolvem, né? Tanto que, a Bíblia diz aqui, sobre a questão de, tem pessoas que temem altura, né? Lugares altos, e também pessoas que chegam a determinados pontos na vida, que elas têm que ter cuidado, para que elas não venham desabar, né? Venham cair. Não venham até derrubadas, né? Ou tropeçarem. Para que a gente também não fique espantado com a velhice, né? A brancura dos cabelos, assim como a amendoeira, ela também embranquece as suas flores, né? E também o gafanhoto que devora, né? Que consome. Quando for consumido determinadas coisas que nós não esperávamos que se fosse consumido, e isso venha a ser um peso, né? A nós. Nos falte o apetite, porque de alguma forma iremos à casa eterna, ou seja, vamos sair desse plano. Uma hora vamos partir. Daqui a determinados anos, alguém vai ter essa mensagem aqui, ó, na minha página, ou até mesmo no YouTube, gravada, arquivada, e ela vai assistir essa mensagem, vai se lembrar de mim, e eu já não vou estar mais aqui. Assim vai ser você. Está me assistindo agora, ou que vai assistir essa mensagem. Vai chegar uma hora que você vai deixar registros seus, né? Que você vai ser procurado, ou vão lhe procurar, e não vão mais lhe encontrar. É quando encontrar, vão ser registros seus. Mensagens suas, que você deixou, que vai ajudar pessoas lá na frente, que estão passando por situações como você está passando hoje, ou como você viveu um dia, passou um dia. Deus, Ele está falando isso na palavra dEle, né? Que nós precisamos compreender que tudo isso um dia vai acontecer. A velhice vai chegar, a fraqueza do corpo vai bater, os dentes vão acabar, os cabelos brancos, ó. Meu já está começando a aparecer cabelo branco aqui já, Senhor. Meu Deus amado. Nunca imaginei que os cabelos brancos pudessem aparecer tão cedo, mas já está aparecendo já. Talvez você se veja aí também agora, e olhe no espelho e veja que já chegou os cabelos brancos, né? A idade, a velhice. E a gente se considera novo, né? Ninguém quer aceitar que é velho, não. Ninguém quer aceitar que é velho, não. Chama alguém de velho para você ver. Vai comprar briga, vai comprar guerra. É, meu irmão. Mas é a velhice, a Bíblia fala. Para a gente atentar para a velhice, né? Você vai ficar velho. Vai. Vai ficar velha. Eu vou ficar velho, você vai ficar velho. Já estamos ficando já. E isso é inevitável. A Bíblia está dizendo. E depois vamos morrer. Vamos partir. Vamos para a casa eterna, né? Como chama aqui o pregador. E aí ele fala mais aqui sobre faltar o apetite, que eu falei no versículo 5, né? Eclesiastes 12, 5. E no 6 ele fala antes que se rompa o fio de prata, se despedaça o copo de ouro. Se referindo também aos recursos, né? Se quebra o cântaro junto à fonte. Muitas vezes até reservatórios, né? Ou reservas que a gente muitas vezes tem. Se desfaça. Eu até usei a palavra desfaleça, né? Se desfaça a roda junto junto ao poço. E o pó volte à terra, que é a nossa matéria, né? Como era. O Espírito volte a Deus que o deu, tá vendo só? Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Hoje você pode se ver no espelho, se pentear, arrumar barba, arrumar o cabelo. Usar uma maquiagem, usar um brinco, uma roupa. Você pode se preocupar com isso aqui, aparência, imagem. Isso o dia vai, você acabar, vai se desfazer. Você já não vai ter mais condição de poder sustentar, independente de plástica, de estética, de cuidados, seja lá qual for o investimento que você fizer. Vai chegar uma hora que você já não vai conseguir mais sustentar, manter, conservar a matéria por causa do tempo de validade que ela já chegou. Você vai tentar consertar, esticar, puxar daqui, dali. em vez de você conseguir embelezar, você muitas vezes vai até deixar mais feio do que já está. Porque você está mexendo numa coisa que Deus fez, então é melhor deixar do jeito que Deus fez. Só se for uma necessidade mesmo por questão de saúde, não de estética. Aí sim, mas, cada um, cada um, o respeito, a opinião e o desejo de cada pessoa. Tem que se cuidar sim, mas, se não souber cuidar, se não souber fazer corretamente, ao invés de ajudar, vai atrapalhar, vai piorar. Bom, eu quero encerrar aqui com uma oração, estou aqui improvisando, estou aqui improvisado na simplicidade, estou segurando aqui porque o aparelho estava descarregando, mas a mensagem ela foi pregada, ela foi entregue, não vou alongar por causa do tempo, para não ficar muito longo. Pessoas que muitas vezes elas não têm paciência e tempo de assistir, e aí acaba perdendo até algumas coisas que Deus quer mostrar para ela, falar com ela, algumas direções, revelações, algo que possa ser útil para a alma dela, para a vida dela, muitas vezes ela não quer ter paciência para escutar uma mensagem, assistir uma mensagem, muitas vezes Deus quer falar com ela. Vamos então orar? Você tem aí um copo com água? Vamos apresentar a Deus. Pai amado, Pai querido, nosso Deus e Pai, eu te peço, Senhor, que o Senhor venha abençoar, meu Pai, este copo com água. Nós entramos na tua presença, Pai, para te agradecer por essa mensagem, por essa palavra, por tudo que o Senhor falou aqui ao nosso coração. Meu Deus, que o Senhor dê direção para essa pessoa e ela entenda que ela tem que se lembrar de ti, Pai, enquanto ainda ela tem possibilidade de servir, porque no sepulcro não há obras, depois de morto não tem mais o que fazer. O que nós temos que fazer, temos que fazer já, agora, enquanto temos disposição, vontade, saúde, desejo. que o Senhor, meu Pai, aumente esse desejo sempre no nosso coração, que possamos te servir de todo o coração. Pai, fortaleça, erga do pó, abençoe, prospere, dê sabedoria, esse irmão, essa irmã, que o Senhor venha fortalecer, meu Pai, através do teu poder, que a tua unção chegue na vida dessa pessoa e que ela possa, meu Pai, ser abençoada pelo Senhor. Eu entrego a vida dela em tuas mãos e te agradeço. derrame o teu poder, a tua virtude e faça conforme a tua vontade, que a tua mão seja com ela, Pai, que o teu Espírito seja com ela. Perdoa nossos erros, nossas falhas, nossos pecados, Pai, que o teu Espírito Santo, meu Deus, se apodere, se aposse de nossos corações e que possamos fazer tudo aquilo que te agrada. Eu te agradeço, Senhor, na certeza de que o Senhor nos ouve, nos atende e nos responde nessa hora. Em nome de Jesus, eu declaro que quem está doente seja curado, liberto e abençoado. Abençoe o ministério, o chamado, abençoe esse obreiro, irmão, essa obreira, esse pastor, essa missionária, esse bispo, essa pastora, todos que entrarem aqui e visualizarem essa transmissão possam ser abençoados pelo Senhor. E o Senhor venha fortalecer, venha curar, venha restaurar. Determine e declara a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Bebam todos da água. Graças a Deus. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente, tá? Em nome do Senhor Jesus. Abundantemente, em nome do Senhor Jesus, você possa receber da parte de Deus, através dessa palavra, tudo o que Deus entregou para que você não se esqueça de nada que Deus tenha feito por você. Tá bom? Amanhã, estaremos no quarto dia de campanha, de subida ao monte. Vamos estar subindo ao monte pela quarta vez. Você que ainda não mandou para nós os seus nomes, se tem mais de uma pessoa além de você, que você queira incluir no nosso pano de saco, amanhã é o quarto dia que estaremos na fé, orando, pedindo a Deus para tirar toda a humilhação, vergonha, derrota, fracasso, tudo o que tiver relacionado, associado, a humilhação, nós vamos estar clamando a Deus amanhã às três da tarde, vamos subir ao monte e assim vamos até a sexta-feira, são sete dias e no último dia que é sexta-feira vamos fazer uma vigília e com certeza eu creio que nesses sete dias Deus já está fazendo maravilhas, Deus já está fazendo maravilhas, eu particularmente já recebi, estou recebendo e vou receber embora não estou fazendo nada para mim, não estou fazendo nada com um objetivo pessoal, não, estou fazendo pelas almas, para as pessoas, para o povo, pessoas de longe, pessoas que eu nem conheço pessoalmente e até familiares que eu também não conheço nem de longe, mas estão com seus nomes inclusos, colocados ali, nós estamos orando por elas, então se por ventura você não colocou e quiser se sinta à vontade eu creio que a oração nunca é demais é sempre bem-vinda eu creio que Deus vai honrar que Deus guarde a sua vida tenha todos uma noite abençoada um dia abençoado o horário que você assistir que Deus abençoe o momento que você estiver assistindo essa gravação que tudo te vá bem que você prospere em tudo que os caminhos se abram as portas se abram a janela dos céus se abram e a tua vida venha ser abençoada ricamente poderosamente em nome de Jesus paz de Cristo para todos que Deus abençoe fique na fé fique na paz até breve